Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é? Soura de novo, hein? O sol tá quente, o sol tá quente A galera laçando, laçando O dia arranhou, hoje ninguém vai embora O dia arranhou, hoje ninguém vai embora Aqui não tem esse negócio de dizer Ai meu pé tá doendo, galera dança babai É cinco da manhã, todo mundo me lembrou Parei com isso, hoje eu dizer que acabou É cinco da manhã, todo mundo me lembrou Parei com isso, hoje eu dizer que acabou Se acabaram aqui, nós vamos ali pro posto Nós abram a lei, toma aqui, soral de novo Se acabaram aqui, nós vamos ali pro posto Nós abram a lei, toma aqui, soral de novo O dia arranhou Hoje ninguém vai embora 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 Hoje é dez da manhã, onze Meu dia nós aqui, papai O dia arranhou É cinco da manhã, todo mundo me lembrou Parei com isso, hoje eu dizer que acabou É cinco da manhã, todo mundo me lembrou Parei com isso, hoje eu dizer que acabou Se acabaram aqui, nós vamos ali pro posto Nós damos a mala e tomamos aqui e soramos de novo Se acabaram aqui, nós vamos ali pro posto Nós damos a mala e tomamos aqui e soramos de novo O dia arraiou, hoje ninguém vai embora O dia arraiou, hoje ninguém vai embora O dia arraiou, hoje ninguém vai embora O dia raiou, hoje ninguém vai embora Hoje ninguém vai embora, todo mundo nação, todo mundo nação Sol tá quente, sol tá quente O dia raiou, hoje ninguém vai embora 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 E não vai não, e não vai não, e não vai não Todo mundo nação